Temos ao fundo a imagem no telão mostrando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Vamos aguardar para ver se o presidente fala. Pronto, vamos ouvir então o presidente ucraniano. Muito obrigado a todos. Nos últimos dias, eu nem sei como cumprimentar as pessoas, porque eu não sei se é dia ou noite, eu não sei se posso dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. E isso é verdade, porque todos os dias não estão sendo bons. Para muitas pessoas, o dia de hoje é o último dia de vida. Eu estou falando aqui sobre o povo da Ucrânia, que está defendendo seu país, pagando o preço máximo para defender a liberdade. Estou muito contente com o que acabo de ver e acabo de ouvir. Fico muito grato. Fico feliz em ver essa sensação de união, todos os países da União Europeia. Eu não sabia, mas esse é o preço que eles terão de pagar. E essa é uma tragédia para todos os ucranianos e para o nosso Estado. Esse é um preço altíssimo. Milhares de pessoas foram mortas. Duas evoluções, uma guerra. E cinco dias de invasão à plena escala da Rússia na Ucrânia. Eu não estou lendo o meu discurso, porque a fase de ler discursos em papel já acabou. Nós estamos lidando com a realidade. Nós estamos lidando com vidas reais, pessoas reais. E eu acredito que nós, hoje, estamos dando nossa vida pelos nossos valores, buscando a igualdade. Nós estamos dando o nosso melhor, as nossas pessoas com mais valor, com mais força. Os ucranianos são incríveis. E muitas vezes, nós dizemos que nós ganharemos. E nós estamos vendo isso. E nós vamos superar esses desafios. E eu tenho certeza, e tenho uma expressão ucraniana, sobre escolha europeia, que a escolha que a União Europeia fez pela Ucrânia. Ficamos muito contentes de ouvir a escolha da União Europeia em favor da Ucrânia. Há ataques de mísseis e bombardeios, e essa manhã de hoje foi trágica para nós. Dois mísseis atingiram Kharkiv, uma cidade na fronteira com a Rússia. Havia boas relações entre essas regiões. Há muitas universidades ali. É uma cidade com o maior número de universidades do nosso país. Uma juventude cheia de vida e inteligência. Jovens que se encontravam para celebrar a vida. na maior praça do nosso país, a Praça da Liberdade. E essa é a maior praça da Europa. E ela se chama assim Praça da Europa. Hoje de manhã, dois mísseis de cruzeiro acertaram a Praça da Liberdade. Dezenas de mortos é o resultado.